E o técnico Paulo Pessolan, que publicou uma carta aberta para o torcedor do Cruzeiro? A gente separou um trecho, só porque a leitura de fato é obrigatória para o torcedor. Põe na tela esse trecho aí, por gentileza, Andrezão. Ô, Valô, olha o que disse aqui, ó. Posso dizer porque foi exatamente com isso que o torcedor cruzeirense nos brindou. Jamais vou esquecer o que vocês fizeram na final do Mineiro. Apesar de termos perdido o título para o rival, aconteceu algo que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Tomamos um gol e a torcida seguia cantando. Tomamos outro e a torcida seguia cantando. Acabou o jogo e a torcida seguia cantando. Perdemos um clássico, uma final de campeonato e a torcida seguia cantando. É um... são declarações de um cara que, bom, querendo ou não, entrou para a história do Cruzeiro. Já entrou para a história do Cruzeiro, porque no andar do acesso, com uma campanha simplesmente impecável, ele, desconhecido que era, chegou e mostrou que veio, Valô. É, então, é bem interessante a leitura, diria até, quase que obrigatória para todo cruzeirense essa leitura de hoje. E o Paulo Pesolano, ele destaca neste trecho o tempo inteiro, né? A importância de ter trazido o torcedor para o lado da crença do trabalho que ele desenvolveu durante todo esse ano de 2022, Évon. É, gente, é... E diz que vem mais, né, ainda, né? Na carta também ele diz que vem mais, que o Cruzeiro ainda pede mais. A grandeza do Cruzeiro merece mais conquistas. Mas você acha que isso vem, essa declaração dele vem, porque ele não quis abrir, mas já falaram com ele que o time do ano que vem será um time que não é só para permanecer? Mas é um time forte, pô. A gente espera isso do Cruzeiro. É um time que vai brigar. Não, a gente... Não, o torcedor não espera, não. O torcedor tem consciência do momento que o Cruzeiro vive. Inclusive, o Ronaldo hoje, mais uma vez, disse que o Cruzeiro não está com a sua vida resolvida simplesmente por chegar à primeira divisão. As receitas vão aumentar, mas os problemas não estão resolvidos. A briga continua amanhã. Não peca. Amanhã.